Oi pessoal, chegou pra gente aqui no Marketplace Mais Orquídeas, mais um item aí bem interessante, ó. Esse aqui é o Catacetum Negra Fred Clark Yara After Dark, orquídea negra pendente, tá? Uma planta de um aspecto bem diferente, pra quem é iniciante muitas vezes pode não conhecer a planta, não ter acesso, é uma planta que não é muito comum e agora que ela tá ficando mais em conta, antigamente era muito caro você ter uma planta dessa, tá? A Catacetum Negra Fred Clark Yara After Dark é uma planta epífita, é uma planta de cultivo fácil, não tem segredo, tá? E ela tem uma característica também um pouco diferente de muitas orquídeas mais comuns, tá? Ela perde as suas folhas quando é em sua época de floração, os bulbos ficam assim, ó, sem nenhuma folha, ou quando ela entra em dormência ou por passarem algum estresse, como por exemplo o próprio transporte na caixa pra chegar na casa de vocês, tá? Então é uma característica normal dessa planta, ela não tá doente por apresentar essa característica, não tem nenhum problema, ela vai perder as folhas, seja no transporte ou seja chegando aí na casa de vocês. A foto da floração eu deixei aí no cantinho, planta linda demais, ela tá em promoção no valor de R$159,90, é uma planta pra vir floração com o cultivo certinho agora em 2021, então aproveitem, linda demais, vieram somente 6 unidades, o link pra comprar tá aqui na descrição do vídeo, tem também o WhatsApp da loja pra você poder tirar as suas dúvidas, tá? Catacetum Negra Fred Clark Yara After Dark, entrando aí no catálogo do Marketplace, mais orquídeas aonde lá tem várias outras orquídeas que vocês podem juntar e fazer aí o seu próprio kit. Interessou? Manda mensagem pra gente, tire suas dúvidas e garanta a sua! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho